O Meu Primeiro Amor E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fundo O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Uma lágrima e nada mais Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Uma lágrima eu vi rolar Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor ainda sou eu Confesso que eu tinha razão Que você estava errada Desfaça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confesso que eu tinha razão Que você estava errada Que você estava errada Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Que eu nunca te perdi Que eu nunca te perdi Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Na mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Pouco a pouco Em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora pelo muito que você gosta de mim Não é pouco Não é pouco o que eu gosto de você Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Na mesma direção Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Pouco a pouco foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo meu bem não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada a dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto amo De quem será De que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quiser partir pra viver, por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés Eu colocaria Mas isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Eu não lhe prometi um mar de rosas Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu calor por alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu amor não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir. Tanta coisa que a vida oferece e a gente padece. Sem querer, depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Nunca teve amor, não sentiu calor por alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu amor não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir. Seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Antigamente eu era triste e não sabia Que no amor sempre existia Um alguém pra outro alguém. Não sei dizer. Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também, por quê? Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu pedaço de mau caminho A medida que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade A emoção mais pura que senti Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar? E foi com isso que eu conheci E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher Que nada existe em você Que nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos O teu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher Que nada existe em você Que nada existe em você Que nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, maçã Mon amor, meu bem, maçã Mon amor, meu bem, maçã Fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Só Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Meu mel Meu mel Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Só Fica comigo, meu mel Tiro a탄 é Tio adeus das mãos Tiro adeus das mãos Não entregue a solidão Meu mel Você é um pedaço bom de mim Não entregue a solidão, meu meu Você é um pedaço bom de mim Não me canso de falar que te amo E que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais interessa Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro Que nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Sou feliz e nada mais interessa Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro Que nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Em te perder Eu fico triste só de pensar em te perder Existem momentos na vida, que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento, e o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e o rosto, na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois, uma carta, e nela a palavra adeus Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão bom Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Porque você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Então eu choro Essa solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração 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 Amém. 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 No meu peito ainda invade a vontade de ter você só mais uma vez. Amém. É, vou vivendo por viver. Tudo, tudo que eu tenho não vale você. Procuro a forma ideal pra livrar-me desse mar. Mas nada, nada me faz te esquecer. Você foi o caminho à luz. O inferno veneno à cruz. O amor que perdi sem querer. Me deixa só saudade. Que o meu peito ainda invade a vontade de ter você só mais uma vez. Só mais uma vez. Vez, vez. Vez, vez. Vez, vez. Vez, vez. 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 Me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora Infeliz aniversário amor Está feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Uma vela está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje um ano Que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade Ainda queima o coração Meus parabéns agora Infeliz aniversário amor Está feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora Infeliz aniversário amor Está feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar Se amanhã você me encontrar De braços dados com outra alguém Faça de conta Que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao no ar Que eu fiz ao no ar Para você Confesso Confesso Que iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã Entendi Vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido, só pensando em você Se amanhã você me encontrar, de braços dados com outro alguém Faça de conta, que pra você, não sou ninguém Faça de conta, que pra você, não sou ninguém Não sou ninguém Lenha na fogueira Lua na lagoa Vento na poeira Vai rolando à toa A cantiga espera Quem lhe dê ouvidos A viola entoa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira desce nos barrancos Faz a fase inteira Sem colher de espanto Lenha na fogueira Lenha na fogueira Luz de pirilampos Luz de pirilampos Luz de pirilampos Luz de pirilampos Que por se navega Que por se navegam Nessas águas mansas Luz de pirilampos A saudade lembra De lembranças De lembranças santas Que por se navegam Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças santas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças santas Que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas